Fez o xixi, tomou água, voltou Então vamos continuar mais ou menos nessa pegada Porque até o final do set A gente vai estar pulando aqui Igual louco Então gente, mais meia horinha No Junto e Mixado Agradecendo mais uma vez ao Clever E ao Gimits E todo mundo que está aí no chat O Alan, Edson, Ciel O DJ Fernando, o Marcos Meu amigo Gente boa, mora aqui pertinho do meu estúdio Já fui lá conhecer o dele Pedro, o DJ Lorim Quero conhecer o DJ Lorim porque você toca muito, viu amigo O Golki E o Otone E tem o pessoal de verdinho aí Que pode trocar o nome Para a gente poder interagir De uma forma melhor Valeu gente Muito obrigado pela meia hora Espero que vocês suportem mais meia Na-na-na-na-na-na Na, 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 na Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Sim, sim. 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 E até uma próxima oportunidade aqui no Junto e Mixado. Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs.